Vamos falar do Corinthians, que coisa hein, de novo ontem lance polêmico de arbitragem, muito se discutiu, isso não da maneira como ocorreu o lance, né, se saiu, se não saiu, se a bola sairia, se não pega na mão do Ricardo Oliveira, isso na discussão é o de menos, é a demora pra se tomar a decisão, a forma como a decisão é tomada, se há ou não participação externa, essa é a discussão, né, então é isso que a gente tem que lutar por um futebol melhor, pra parar com essas polêmicas, essas dúvidas, que isso já tá enchendo o saco pra falar o português correto. Ontem envolveram até repórter no meio dessa história, né, ontem envolveram um repórter do Sport TV, eu não me lembro exatamente o nome dele, Thiago Crespo, ele fez um gesto, né, ele fez um gesto e ele falou que ele perguntou o cartão, mas também ali, parece que não foi nem naquele lance, foi outro lance, aí já usaram a imagem pra fazer, a diretoria do Atlético, alegou que ele teve, teve relação com essa interferência aí, não sei se teve interferência ou não, André Gagnari, vamos falar do Corinthians, André. Boa tarde, Fausto Favara, Marcio Espimplo, Bruno Prado, amigo aqui do Camisa 10, né, mais uma vez um lance cheio de polêmicas, teve esse gol anulado do Roger Guedes, que pra muita gente o lance foi normal, pra mim também, né, a bola resvala na mão do Ricardo Oliveira, mas totalmente sem intenção, não tem o chamado ato deliberado, né, pra mim seria um gol normal, mas o Delson Freitas voltou atrás, anulou, né, depois que o adicional chamou ele e disse que esse toque de fato havia acontecido. teve também pênalti reclamado em cima do Maicon, teve gente que falou que o Mantuan sofreu a falta do Roger Guedes no gol do Atlético Mineiro, eu particularmente acho que apesar das polêmicas, as marcações, com exceção do gol anulado do Roger Guedes, os outros lances, na minha opinião, foram normais, né, mas muita reclamação, tanto do lado do Corinthians, quanto do lado do Atlético Mineiro. E o Carilli, né, a gente lembra que ele sempre disse que não gosta de comentar sobre a arbitragem, mas ele ultimamente, até na beira do gramado, até comentei com o Espímpulo ontem durante o jogo, ele tá muito mais agitado, né, do que ele era, reclamando muito mais com a arbitragem, e na coletiva pós-jogo ele também falou sobre os erros de arbitragem. Vamos ouvir o técnico do Corinthians, Fábio Carilli. Ele se atrapalhou sim, cara, no lance do Gabriel, informações que eu tenho, tá, desde o intervalo, que não foi falta e deu cartão, e virou uma bola parada pro adversário, que era um ponto forte que a gente tinha passado bastante, né. Não gostei da arbitragem, quando eu venho aqui, eu sou muito sincero naquilo que eu falo, deu um pé alto contra nós, depois teve um a favor nosso, não deu, mesmo lance, não apitando, não sendo criterioso do mesmo jeito dos dois lados, né, eu não gostei da arbitragem desde o início.